Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui naquele açude lá que eu falei para vocês que tem vídeo aqui pescando praticamente agora ele está seco olha o tamanho, tanto de peixe morrendo olha aí não vira não olha aí tanto de peixe aí aqui tem peixe tanto de peixe morrendo milhares e milhares esse aqui é aquele açude lá que eu falei pescando, ensinando como jogar tarrafa do meu jeito olha o tanto ali e aí e aí e aí